Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um programa, um especial Pratas da Casa, um programa extremamente especial, feito pra você. É uma comemoração de 60 anos do Hospital de Amor, onde você vai conhecer mais sobre a instituição através dos olhos, dos causos dos colaboradores. Nós estamos aqui, como eu falei pra vocês, é um Pratas da Casa especial, porque temos três pessoas extremamente especiais e que são da Unidade de Fernandópolis. Recebam com uma salva de palmas, senhoras e senhores, as três pessoas que foram selecionadas, porque teve uma votação, pra estar representando a Unidade de Fernandópolis. Com vocês, Tânia, Amanda e Iracélia. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! Peraí que eu vou usar o meu instrumento. Isso daqui eu ganhei na Iracélia, depois eu conto a história. Bom, quero apresentar uma por uma, só que, gente, primeiramente quero muito agradecer, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E vocês são pessoas extremamente especiais pro Hospital de Amor, inclusive, até, enfim, pros colaboradores, porque vocês foram votados pra estar aqui representando a Unidade de Fernandópolis, que é a Unidade de Prevenção. Depois eu gostaria que vocês falassem mais sobre a Unidade. Só que eu quero começar de um jeito diferente. Vocês se conhecem? Sim. Muito bem ou mais ou menos? Acho que não é bem, né? Parou uma dúvida no ar, gerou um climão. Calma, mas a gente vai averiguar isso, porque a gente vai começar agora com um programa, com um bloco que é o fato ou é fake? O que que é o fato ou é fake? É simples. Eu tenho aqui umas plaquinhas, que é fato ou fake, tá? Vocês pegam uma de cada, por favor. A Célia vai passando, por favor. Que é muito simples. Eu vou falar um pouquinho de vocês e aí, por exemplo, eu vou começar pela Amanda, tá? Então eu vou falar um pouquinho o que a produção pegou sobre a Amanda e aí a Tânia e a Iraceli vai levantar se é fato ou é fake sobre a Amanda, tá bom? Isso é o que a gente tá falando, que a produção levantou, tá? Foi um método que a gente achou pra não ter fake news. Mas, Amanda, você não pode dar spoiler, então você não pode levantar. Só depois, tá? Beleza? Beleza? Bom, Amanda tem 32 anos, natural de Pereira Barreto, São Paulo. Atua na instituição há 12 anos. Bom, isso é fato ou é fake? Isso é fato, lógico. Isso é fato, uma apresentação. Mas a Amanda, ela é técnica em radiologia. Isso é fato ou é fake? É fato, Amanda? É fato. É fato? Muito bem, muito bem. Calma que agora vai vir outras questões. Sua mania é jogar videogame nas horas livres. Isso é fato ou é fake? É fake? Fato ou é fake, Amanda? É fake. Ah, muito bem. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de ficar com meus filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois, um casal. Um menininho de 6 anos e uma bebê de 10 meses. Maravilha, maravilha. Muito bem. Então é fake. Até mesmo porque não tem tempo. Cuidar de filho é trabalho. Não é fácil. É trabalho. É. Né? Muito bem. A viagem que mais marcou ela foi em Las Vegas. Isso é fato ou é fake? Quando ela foi para Las Vegas? É fake? Isso é fato ou é fake? É fake. Teve alguma viagem que te marcou, Amanda? Não, assim, a gente gosta muito, assim, de ir para o Termas, né? Com a minha família, com meus filhos, né? Então é o que a gente mais costuma fazer. Mas gosta de viajar. Sim. Muito bem. Muito bem. Bom, tem mais uma informação aqui. Seu filme preferido é O Milagre da Sela 7. Isso é fato ou é fake? Isso é fato ou é fake? É fato. Muito. Que filme é esse? Nossa. Que filme é esse? Nossa. Que filme é esse? Por que esse negócio dele? Ah, porque eu acho, assim, uma história de vida bem interessante, sabe? Porque tem lá o pai da menina, né? Que ele é especial, só que a menina não consegue enxergar como isso, né? E diante da sociedade as pessoas têm um certo preconceito, né? E a filha em si não, né? E aí, por fim, ele é... Como que falam? Ele é causado, assim... Acusado injustamente, né? Por conta de um... De um crime, né? De um crime, é. E aí ele é preso, é torturado. E aí até conseguiram provar a inocência dele, porque lá dentro também da prisão tem pessoas do bem, né? Que também foram presas injustamente. E aí conseguiram provar a injustiça, mas ele sofreu muito. Entendi. E aí a filha... E a gente marcou bastante. Eu assisti, é muito emocionante. Nossa, toda vez que eu assisto eu choro, sabe? É muito emocionante. Você gosta de filme mais romântico? Não, eu gosto, assim, mais de drama, suspense, sabe? Muito bem. Eu gosto bastante. Muito bem. O Pratos da Casa é um misto, a gente tem um misto de comédia. Aí tem um misto também de drama. Tem um misto também de pagação de medo. Brincadeira, brincadeira. Bom, vamos aqui a falar agora da Tânia. Muito bem. Essa é a Tânia Silveira Lourenço Sanches. Ela é enfermeira, atuou no Hospital de Amor há 18 anos, tem 41 anos. Bom, aqui diz, ela nasceu em Caciolândia. Isso é fato ou é fake? Caciolândia. Uhum. É fato ou é fake? É fato? Eu acho que é fato. É fato ou é fake? É fake. Outra não que você nasceu, Tânia. Morei minha vida toda em Caciolândia, porém eu não nasci nessa cidade. Nasci em Aracatuba, no estado de São Paulo. Olha, novidade aí. Muito bem. Você foi pequenininha para... Sim, eu vim somente para nascer, né? Na época não tinha condições, assistência de saúde na época lá, era muito precário. E a gestação da minha mãe, o acompanhamento chegou a ser feito em auriflama, só que por alguns problemas eu não tinha o parto normal e aí foi necessário encaminhar para Santa Casa em Aracatuba. E quando você vai para a Fernandópolis? Vixe... Você não morar em Fernandópolis? É... Depois de um tempo. É. Não quer falar data. Tem um tempo para chegar aí. Tem um tempinho, tem uma longa história. Tem. Na verdade, eu só vim para a Fernandópolis depois de... Para fazer a faculdade, com 18, 19 anos. E depois de lá eu vim para Barretos e hoje voltei para a Fernandópolis. Ah. Então assim, tem uma... Tem uma história aí. Tem, tem, tem. Já viajou bastante. Ó, aqui está dizendo que a Tânia, o seu hobby é andar de bike. Isso é fato ou é fake? Ó, foi convicta. Aí na série... É fato? Muito bem. É fato. Você anda bastante de bicicleta? Olha... É? Adorei. Foi uma das atividades físicas que eu mais gostei. Não falar que gosto de academia é mentira. Faço por obrigação. Mas a bike, apaixonante. É. É muito bom. É uma delícia. Aí você anda toda paramentada com aquela roupa e tal. É. É. Faz parte da... É clube que fala? Não. Tem um pessoal lá em Fernandópolis que é praticante sempre. Eu sou aventureira de vez em quando. Entendi. Mas eu vou. Amei a bike. Acho maravilhoso. Que delícia. Né? Ó, estão convidados então pra Fernandópolis andar de bike. Bom, a viagem, tá aqui, a produção colocou, a viagem que mais marcou ela foi em gramado. Isso é fato ou é fake? Tempo! Ó o peço. Eita! A Amanda diz que é fato. A Iracélia diz que é fake. É fato ou é fake? É fato. É isso aí. Como tirar a satisfação? Lavagem de roupa suja aqui no Pratas da Casa. Pois é, nesse momento. É uma viagem que foi toda a família. Nessa viagem foi eu, meu esposo, meus pais. E assim, a viagem, indo de Fernandópolis até chegar lá, nós pegamos uma rodovia maravilhosa. Eu acho que muito mais a viagem em si, pela paisagem, o trajeto, o tanto de árvore. Linda, maravilhosa. Sim, a cidade também maravilhosa, mas pra mim foi uma das melhores viagens. Quando você viaja de avião, você não vê tudo isso ou não tem essa sensação. Maravilhosa. Passou frio lá, né? Sim, lógico. Fernandópolis é quente, aí você vai pra Gramado, pelo amor de Deus. Não, eu já tenho frio normalmente. Nossa, ela deve ter quase morrido. É, né? É. E é a blusa que você compra que você não vai usar nunca, né? Acho que ela usa. Não, eu uso, porque eu tenho frio sempre. Ah, ela é frio, né? Bom, tem aqui uma outra, é fato, é fake. Ela é friorenta demais. É brincadeira, não sei não. Fato. Não, isso é fato. Isso é fato, né? Muito fato. Bom, seu sonho é ter um filho. Isso é fato ou é fake? É fato ou é fake? É fato. É fato. Estão tentando isso. Que maravilha. Se Deus quiser, Deus vai permitir isso. Ai, que bom. Formar minha família. Ei, coisa boa. Coisa boa. Bom, essa é a Tânia. Agora, vamos passar para a Iracélia Francelino Lima. Ela é enfermeira, tem 51 anos, natural de inocência. Isso é fato ou é fake? Ixi, já começou na dúvida. Chutaram, hein? É fato. Chutaram, senti. Chutaram. Ela atua no Hospital de Amor há 12 anos. Isso é fato ou é fake? É fato. Muito bem. Até no chute vocês estão boas. Pois é. Bom, a produção pegou uma informação, disse que ela ama assistir Masterchef e testar comidas novas. Isso acaba sendo um hobby. Isso é fato ou é fake? É fake? Oh, foram convictas. Essa não chutaram, não. Não, essa foi a única. Muito bem. Iracélia, você nunca chamou para almoçar em casa? Não, eu não cozinho. Você não cozinha? Não. Por isso que foram convictas, né? Foram convictas. Muito bem. Bom, e aqui está dizendo que ela não é boa em costura. Isso é fato ou é fake? É fake? É fake. Muito bem, acertaram. Você gosta de costurar? Gosto. Adoro. Adoro. Gosto muito. Aprendi a costurar, assim. Sabe, acho que é coisa de avó, né? Uma vez, minha avó falou para mim, assim, que eu tenho a mão bem grande. E sempre as pessoas falam, ah, tem dedo de pianista. Um dia, minha avó olhou e falou assim, tem dedo de costureira. Aí você acredita? Eu acho que eu acreditei nisso e fui aprendendo. Eu gosto de roupa hoje, o custo que está, né? Então, eu aprendi e eu faço algumas coisas lá. Não sou costureira, mas faço algumas coisas. Você acaba fazendo só para você, para a família ou não? É, eu faço para mim, para a família, algumas coisas para alguns amigos, mas não sou costureira, assim. Eu faço algumas coisinhas. Ganhei uma blusa maravilhosa. É mesmo? Linda, que eu amo. Pô, gente, se vocês quiserem, por favor, o telefone está aqui embaixo. Faz barra, prega botão. Sim, é, mais ou menos. Muito legal, que legal. E é artesanal, né? É. É um negócio muito artesanal. É, eu gosto, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, porque eu sou assim, eu não consigo ficar parada. Chegar em casa, falar assim, ah, vou chegar em casa, deitar e descansar. Não consigo. Então, crochê eu não tenho paciência, porque não cresce, é muito pequeno. Até se dá mal. Eu tentei fazer crochê, mas conforme vai crescendo, fica pior, porque a volta demora muito. Aí você sofre de ansiedade, né? Eu sofre de ansiedade. Então, não, a roupa não, você já corta, é grande, você já põe duas costuras, você já está quase voltado. Então, é muito legal. Que maravilha. E tem uma informação aqui que diz que o sonho dela é conhecer o mar. Isso é fato ou é fake? Olha. É fato. Muito, muito bem. Você não conhece o mar? Não. Olha. Não. Muito bem. Não, não tive oportunidade ainda, mas vai aparecer uma oportunidade, eu ainda vou conhecer. A produção acaba de anunciar que você vai ganhar uma viagem. Mentira. Mentira. Acompanhante. Ô, gente, muito prazer, é muito bom conhecer vocês. Pode deixar a plaquinha em cima da mesa. Muito bom. É, a gente acaba se surpreendendo com as coisas, né? Com as respostas do outro, a gente vai conhecendo mais. E o mais interessante é que vocês que estão aí assistindo conhecem um pouquinho mais sobre essas pessoas incríveis e que fazem a história do Hospital de Amor. E por falar em Hospital de Amor, Amanda, como começou a sua história com o Hospital de Amor? A minha história, eu lembro como se fosse hoje. Há 12 anos atrás, né? Olha. Eu lembro que eu estudava e aí eu tava já pra me formar e eu via algumas pessoas conseguindo serviço e aquilo eu falava, gente, parecia que ia acabar as vagas do mundo e eu não ia conseguir. Aquele desespero, aquela coisa, gente, porque era sempre o que eu quis fazer, né? Aí eu me formei, aí eu comecei a enviar currículo, aí eu saía da minha cidade, pegava a van, vinha pra cá umas três vezes na semana, enviava por correio quando eu não conseguia vir e fui enviando, sabe? Falei, uma hora Deus vai me honrar, pensava comigo, né? Aí um dia eu tava em casa e eu recebi uma ligação da moça do RH perguntando, né? Se eu queria fazer a prova e tal, pra poder entrar, explicou o cargo, a função, tudo certinho. Porque na verdade eu trabalho na Carreta, né? Que é a unidade móvel 6, que a gente fica viajando os municípios da DRS de Aracatuba. Perguntou se eu tinha disponibilidade pra viagem, falei que tinha, né? E sempre foi o meu sonho, trabalhar aqui, nunca escondi de ninguém, né? Que legal. E aí eu peguei e fiz a prova, passei, aí são etapas, né? Entrevista, tudo mais. Aí consegui entrar, né? Graças a Deus. E eu falo assim, é um projeto bem bacana esse nosso de estar viajando nos municípios, né? Passando nos municípios, porque nem sempre as mulheres conseguem chegar, né? Tem muitas, é, chegar pra fazer o exame. Porque tem muitas, que às vezes é, a maioria assim, é tudo pessoas humildes, né? Aquelas pessoas que têm, às vezes, acesso, é aquela pessoa leiga, a maioria das vezes, sabe? Muitas delas, às vezes, chegam lá que é a primeira vez que vai fazer a mamografia, sabe? Nossa, isso é importante. Chegam com medo, né? Medo tanto do resultado, ou até mesmo vergonha, né? Porque aquelas pessoas mais antigas têm vergonha, né? E aí a gente conversa, vai fazendo exame, vai conversando, vai deixando ela bem à vontade. A maioria delas, às vezes, sai de lá, tipo, vê que o medo era maior, sabe? Entendi. Que não é, tipo, um bicho de sete cabeças, né? Mas foi assim. É um trabalho extremamente acolhedor, né? Sim. Porque tem essa expectativa, às vezes, de não saber como é o exame e qual resultado vai ter. Então, é muita expectativa. Sim. E aí é o que eu falo sempre, assim, pra nós, profissionais, a gente tem que sempre procurar dar o nosso melhor, né? Porque, eu falo assim, da mesma forma que ela é importante pra família dela, né? Da mesma forma que a minha mãe é importante pra mim, ela também é importante pra família dela, né? Total. Então, a gente tenta fazer o melhor dos melhores, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente, se de repente ela recebe uma ligação, que tem que fazer um ultrassom, alguma coisa assim, ela já vai ficar em desespero, achando que tem alguma coisa, sabe? E não é assim, né? Então, eu falo assim, não custa, né? Porque a gente também recebe um treinamento, sabe? É tudo certinho, tem os padrões, tudo certinho a seguir, sabe? E aí, é o meu pensamento, o meu modo de ser, porque eu falo assim, a gente que trabalha com diagnóstico por imagem, nós somos os olhos dos médicos, porque eles não estão ali pra poder olhar e ver, sabe? Então, tipo assim, por mais que eles são treinados visualmente pra poder fazer um laudo preciso, né? Então, a gente tem que dar o melhor, né? Por quê? Pra que ela tenha um tempo de vida maior, se caso algo for detectado, né? Mas eu gosto muito, muito mesmo do que eu faço, sabe? Não escondo mesmo de ninguém, sou extremamente apaixonada e grata a Deus por isso. Que legal. E você tá há 12 anos vivenciando isso, essas histórias aí. Dá pra escrever um livro... Tranquilamente. Que legal, obrigado. Tânia, e você? Como que começou a sua história no hospital? É uma coisa engraçada, né? A gente estuda, na verdade é o que eu te falei, morei a vida toda, né? Em Cassilândia, no sítio ainda. E aí, comecei a faculdade, iniciei a faculdade em Fernandópolis. Na época, jamais pensava em Hospital do Câncer de Barretos, né? Uma instituição onde nós estamos hoje, Hospital do Amor. E terminou a faculdade, comecei a enviar currículo, aí é aquele desespero que a Amanda falou. Manda currículo pra todo lugar, porque você não sabe onde você vai entrar, né? A princípio. E nesse meio tempo, né? Na verdade, eu iniciei um trabalho numa unidade básica de saúde, perto de São José do Rio Preto. Só que depois eu fui chamada aqui. Eu já tinha entregado currículo aqui também, tinha vindo pessoalmente aqui entregar. O dia que eu vim entregar currículo aqui, eu falei, nossa, mas jamais, eu acho que eu vou entrar nessa instituição. Isso é grande demais. Mas acho que, sem condição, mas vamos entregar, né? O dia que me ligaram, que eu vim pra fazer a avaliação e a entrevista, eu não acreditei. Eu não acreditei. Que eu tava aqui passando por uma entrevista. E fui embora, né? Aquela sensação, será que vão me chamar? Será que eu passei? Acho que não. Não é impossível. E a hora que eu recebi a ligação no outro dia, de manhã, nove horas da manhã, eu já tava no centro de saúde, onde eu trabalhava, pedindo as minhas contas, pra mim vir trabalhar aqui. Pra mim foi uma emoção muito grande. Eu jamais esperava trabalhar na instituição. E hoje sou muito grata. Amo o que faço. Amo a instituição. Acho que vem muito de encontro com os valores que a gente tem. Que eu tenho, né? Da parte de humanização, de tratar bem as pessoas, de tratar bem o paciente. Então eu acho que é sensacional. Então, pra mim é uma satisfação gigante. Ô Tânia, é muito legal te ouvir, porque, pra quem não sabe, eu sou paciente do Hospital de Amor, né? Eu sigo em acompanhamento. Eu tive um câncer de pulmão. Muita gente já conhece minha história, mas só reforçando aqui, eu fui através de Fernandópolis. Eu conheci a Tânia. A Tânia foi a primeira pessoa que pegou o meu... Porque em São Paulo tinha um diagnóstico. Aí me indicaram ao Hospital de Amor. Eu conheci uma pessoa em Fernandópolis. Falou, a gente vai ter que ir pra unidade lá. Eu vou mandar seu material e tal. E eu lembro quando você me recebeu. Eu lembro o carinho que você me acolheu. Então tudo faz sentido, porque eu sou prova viva disso. E quero já publicamente agradecer demais, sempre pelo carinho. E recentemente eu fui com os Palhaços da Alegria, que é o projeto do Instituto Sociocultural, lá no... fazer um cortejo junino na unidade Fernandópolis. E reencontrar foi extremamente emocionante. Maravilhoso. Obrigado, Milton. Imagina. Muito bom te ter aqui. A gente fica feliz, né? E num outro contexto, né? Graças a Deus. Graças a Deus, com certeza. Obrigado, Tânia. Acho que eu só fui uma ligação. Acho que Deus está maior que Deus. É, foi uma ligação pontual, viu? Vocês não precisam. Obrigado, Tânia. Bom, Iracélia, e você? Como que começou no Hospital de Amor? Ó, a minha história é diferente da delas, assim. Eu não almejava trabalhar no hospital, mesmo porque eu não conhecia muito do hospital. Eu trabalhava em uma outra instituição, em São José do Rio Preto, há um tempo, né? Eu não era enfermeira, eu não atuava como enfermeira. E eu já trabalhava lá. E, tipo assim, eu me preparei para trabalhar lá. Era meu sonho, uma instituição que tinha muitos valores parecidos com os meus, que eu amava muito e que eu adoro até hoje, inclusive. E só que eu fiz algumas tentativas que não deram certo, porque envolve várias coisas, são vários processos, várias etapas, e eu não conseguia entrar, né? E nesse meio tempo, durante esse tempo, eu acabei conseguindo um emprego, que eu também tinha me formado como enfermeira, em uma outra instituição, que eu não era tão feliz quanto eu era onde eu estava, né? Na primeira. E no meio disso tudo, uma amiga me convidou para vir conhecer Barreto. E eu, assim, eu já tinha ouvido falar, porque o hospital tem muito conhecido, todo mundo conhece, né? Eu já tinha ouvido falar, aí eu peguei e falei, ah, tá bom. Ela falou assim, não, sabe o que é? Minha mãe mora em Fernandópolis, sua família é de lá, e vai surgir uma vaga, tinha aberto já, eles tinham um projeto em Fernandópolis que o senhor Henrique fazia no começo. Vai surgir uma vaga lá, você não tem interesse? Vem aqui para você conhecer. E eu vim para conhecer. Aí eu cheguei aqui, eu achei que eu ia conhecer a quimioterapia, né? Porque, assim, eu trabalhava com hematologia. Eu achei que eu ia conhecer a oncologia, que ela ia me mostrar. Aí eu cheguei, ela me levou no RH, eu fiz uma prova, uma entrevista, e me apaixonei, nunca mais sei. Era uma cilada, né? Gente, era uma cilada. Aí, detalhe, eu estava lá, aí eu já estava pensando, eu acho que as coisas acontecem na minha vida tudo muito rápido. Tipo assim, eu falei, meu Deus, que isso? Onde eu estou? Eu estou em outro planeta, né? Esse lugar não existe, olha que eu vi tudo aqui. Sabe? Era muito os meus valores, estava muito, tinha muito a ver comigo, né? Porque eu estava num lugar que na época não tinha muito a ver comigo, né? Porque eu tinha me formado e estava à procura de me encontrar ainda. E a hora que eu cheguei aqui, eu falei, é aqui, né? É aqui que eu vou ficar. E aí eu comecei a trabalhar, né? O projeto Arinjales, a gente começou, eu comecei, eu fui pra lá, e deu uma história legal. E eu estava aqui, só que eu estava muito preocupada com o lugar que eu estava, porque eu tinha vindo só pra conhecer. Tipo assim, eu tinha que decidir, eles queriam que eu saia uma semana, eu pedi um prazo de 15 dias, mas eu tinha que pedir demissão do meu trabalho. Sim, tinha. Aí eu cheguei, eu estava sentada e tinha uma pessoa do meu lado. E eu sempre fui de conversar, né? Comecei a conversar com a menina, falei, ah, você veio, né? Eu trabalhava na época numa unidade de transplante de medula. Ela falou assim, ah, eu vim fazer um teste pro transplante. Eu falei, nossa, pro transplante, né? Que eu amo. Eu falei, imagina como deve ser o transplante daqui, né? Eu não me fazia nem ideia. Aí ela falou assim, ah, mas pra mim não vai dar muito certo, porque eu moro em Rio Preto e eu aqui, eu tenho um filho pequeno, eu estava conversando com a minha mãe, não vou conseguir vir aqui. Eu estou vindo de São Paulo, eu trabalhava no hospital, tinha um monte de título, um monte de coisa. Eu falei, você mora em Rio Preto? Moro. Você está procurando um serviço lá? Estou. Eu falei, pronto. Achei a enfermeira, ainda achei a enfermeira. Conversei com ela, liguei pro meu chefe, pedi a demissão, levei a menina, ela começou a trabalhar no meu lugar lá e deu tudo certo. Olha, sem indicar. Achei aqui. Que maravilha. Toda articulada. Achei aqui, ela começou a trabalhar lá e sabe, foi super legal. E aí assim, aí já se vão 12 anos. Que maravilha. Muito bom. Que legal. Muito bem. Ô gente, tem uma, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir outros programas, mas tem um bloco que a gente chama de perrengue chique. O que que é o perrengue chique? É contar uma história que vocês vivenciaram, não necessariamente dentro do hospital, na vida. Porque, enfim, a gente vive pagando mico e tendo história boa pra contar. Aqui é o lugar de contar um perrengue chique, tá? Mas aí você está falando, bom, tudo bem, estou pensando o perrengue e o chique. O chique é por nossa conta, claro. Inclusive, eu tenho aqui, a gente tem uma parceria, uma ótica aqui, que proporciona óculos pra deixar a gente mais chique. E é alinhado com o rosto. Você pode escolher o modelo. Ah, você também com a sua blusa, Tânia. Pois é. Pode escolher o modelo. Olha, vai combinando. Depois de coração, você tá da nossa. Olha, tom sob tom. Olha como... Ave Maria. Olha, é chique demais. Agora vocês já estão chiques só contar o perrengue. Ô, Amanda, me diz uma coisa, você tem algum perrengue que vem na tua cabeça, assim, de imediato, uma história que você passou, alguma dificuldade e que a gente pode, enfim, que você depois hoje ri muito disso? Aconteceu uma coisa, assim, bem engraçada comigo no serviço, né, lá na carreta. Eu estava fazendo exame e aí, de repente, a mulher começou a suar, assim, aí eu falei, tá tudo bem? Porque a gente sempre tá perguntando, tá tudo bem? Ela, não, tá, tá tudo bem mesmo. e fui continuando. Daqui a pouco, a mulher fez, pá, caiu no chão, desmaiou. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fui tentar segurar ela, aí não consegui, aí depois a minha amiga entrou na sala, foi aferir pressão e tal, aí ela pegou e a pressão dela tinha caído por conta do medo, Olha isso. E aí depois eu falei, e agora? Aí eu comecei, assim, vamos ligar para a ambulância, não sei o que, mas foi coisa de dois minutos. Aí daqui a pouco ela abriu o olho, assim, olhou para mim, começou a rir, e eu falei, tá tudo bem? Ela, o que aconteceu? E eu desesperada, Desligou o disjuntor, né? É igual casa, desligou o disjuntor, ela liga. E eu desesperada, ela, ah, mas aconteceu alguma coisa? Aí eu peguei e falei assim, a senhora passou mal, tá tudo bem? não tá, filha, levantou assim, como se não tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus. isso é perrengue chique. Porque imagina o desespero de, e daqui a pouco a pessoa levanta, opa, levanta, nada aconteceu. Que legal, boa, boa. Ah, e lembrando, desculpa só avisar agora, mas tem um prêmio para o melhor perrengue. Então a produção liberou um prêmio, justamente para o melhor perrengue, a gente vai sortear, a gente vai ver qual é a melhor história, tá? Bom, Tânia, você tem um perrengue para compartilhar com a gente? Ai, tem vários, né? Mas assim, de imediato me lembrei de uma paciente também, parecido muito com o caso da Amanda, esse óculos atrapalha um pouco, né? É, mas se você quiser subir um pouco, você apõe aqui. É? É, fica chique, do mesmo jeito. Isso, aí pronto, aí, agora ficou bom, fez até um topete. Nossa Senhora! E durante o exame... Põe aqui, ó, põe aqui que fica chique. Ah, bom, eu acho que... Aí, aí, boa. Vai melhorar. Boa, pronto. Durante o exame, nós estávamos, a paciente estava lá na sala, lá na unidade, em Fernandópolis, a paciente fazendo o exame, só escuta as meninas saírem correndo e lá chamar a gente, né? Porque a paciente passou mal também. E a paciente desmaiou, e a paciente, é... ao cair no chão, ela bateu o nariz no chão, o rosto. Foi de cara. Foi. Pum! De cara. E aí, nós desesperadas, chamamos o SAMU, o SAMU voou, foi, levou essa paciente para o pronto atendimento, ela fez raio-x lá, enfim, isso demorou o resto da tarde para essa paciente sair de lá e a gente ficou com muito medo dela ir embora. Ela era da cidade vizinha, trinta quilômetros ali de Fernandópolis e vamos levar essa paciente embora. Pega o carro da unidade do hospital, vai mais duas, uma pessoa dirigindo o carro dela para ela não dirigir, né? Porque nós ficamos com medo dela ir embora sozinha e nós fomos levar ela para a cidade dela. A hora que nós saímos de Fernandópolis, ainda estava, é claro, mas assim, nesse período, escurece muito rápido, né? Sete horas, já estava tudo escuro e começou uma chuva, uma chuva. Quanta chuva! e ela estava, e a funcionária estava no outro carro, na frente, com o carro da paciente e eu estava com o carro da instituição com a paciente dentro. De repente, o carro da paciente para na minha frente e eu, o que que aconteceu? Ela deu seta e saiu para o acostamento e aquilo chovia muito e aí, esse carro simplesmente parou e não conseguíamos fazer o carro funcionar e não saía do local. Falei assim, meu Deus, a paciente olhou, deixa o carro aí, vamos embora, me leva embora. Catamos a paciente, colocamos dentro do carro, dentro do carro da instituição, fomos todo mundo, levamos ela em casa e voltamos para o hospital. Chegamos bem tarde da noite, já eram umas nove horas e aquilo chuva, 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 chuva. Mas assim, graças a Deus, deu tudo bem, a paciente ficou bem, mas foi o dia, hoje a gente conta e dá risada, mas no dia foi muito tenso, tudo o que aconteceu. É melhor cuidar da lataria da paciente do que do carro, o carro deixa depois, não cuidar da paciente, está certo, foi um perrengue. E a chuva só vem para contribuir, para o perrengue. Foi para piorar a situação, porque aí assim, a gente não sabia o que fazia, até tentamos, sabe, abrir o capu, mas você sabe, só mulher, não tem condição. ninguém sabia nada, ligávamos até para o motorista, ligamos para o motorista, ela ligou para o marido dela, mas enfim, sem condições de fazer o carro pegar, melhor a situação deixar. vai que abre o capô e volta a funcionar, porque mexer não sabe, eu também não sei. Obrigado, Vitória, boa, boa. Bom, Iracélia, um perrengue chique que vem na tua cabeça. Olha, igual a Tânia falou, são vários, só que teve uma situação bem engraçada que eu passei. Eu estava com uma amiga, no aeroporto de Curitiba, a gente tinha ido no treinamento, beijo, Pri. e ela morre de medo de andar de avião. Ela tem muito medo, então assim, para ir, a gente foi, ela foi segurando na minha mão, a hora que eu cheguei, a marca estava assim, da unha, que ela tem muito medo mesmo. Então ela toma um remedinho, ela toma uma medicação para poder fazer a viagem. Para dar uma relaxada, né? Para dar uma relaxada. Aí nós fomos, tudo bem e tal, aí voltamos, a hora que a van chegou, deixou a gente no aeroporto, dentro do horário certinho, e a gente tinha comprado umas coisinhas, então a gente foi colocar essas coisas na mala, abrimos a mala ali, colocamos as coisas na mala, e fomos lá para fazer o check-in. Chegamos lá para fazer o check-in, entregamos o documento, o moço falou, e fomos colocar a mala, o moço falou, não? Como assim não, né? Ele falou assim, não, você já, não tem mais, não está embarcando mais a mala. Podia colocar a mala. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, mas a mala ficou, perdemos o voo. Nossa! Aí, detalhe, ela já tinha tomado o remedinho. Já pronta para o voo, né? Ela tomou o remedinho, pronta para o voo. E aí, eu falei, gente, como que a gente vai sem as malas? Não podia ir. Aí ficamos todo mundo, nós e as malas. Aí virou uma correria, né? Nós estávamos em três, correndo naquele aeroporto, andando, fomos em outros lugares para ver se a gente conseguia outras companhias para falar, para conseguir a passagem, não conseguia, era um absurdo. e aí a gente ficava andando de um lado para o outro com as malas e com a Pri e Joana. Ela virou uma mala. Ela virou uma mala. Porque, gente, ela não andava. Ela não andava. Ela ficava deitada, largada. Eu falei, gente, mas quanto que você tomou desse remédio, de Cristo? Por fim, nós conseguimos uma outra companhia, né? E aí a gente teve que carregar ela junto e aí foi ela e as malas. Quase nós mandamos. E aí quando vocês conseguiram a passagem aérea, passou o efeito do remédio? Só para completar? Aí acho que ela estava tão tensa que aí ela conseguiu ir bem. Porque, olha, vou te falar, foi um perrengue. Porque a gente ficava e tinha que arrastar ela mesmo. Literalmente pegar no braço e arrastar mesmo. Então foi um perrengue aquele dia. Amanda, se você tivesse que votar no perrengue, qual que você votaria? Da Tânia ou da Iracélia? Vixe, Maria. Ai, meu Deus. Eu acho que o da Tânia. Da Tânia? Da Tânia. Então um ponto para a Tânia. Tânia, se você tivesse que votar na história da Amanda ou da Iracélia, qual que seria? Ai, da Ira, né? Da Ira. Nossa! Então um ponto, tá um a um. Bom, você desempata, né? Não tem como. Então, eu vou votar para a Tânia que a Iracélia é a chefe. Você desse imparcialidade. É a chefe, ela ganha. Bom, Tânia, então eu vou ter que entregar para você o troféu Pratas da Casa. Uma salva de palmas. Olha aqui. Muito bem. Nossa Senhora. Por favor. Vem para frente. Olha para frente a foto. Muito bem. Agora devolve que tem outro programa. Não tem. É só para sair nas redes sociais. Gente, que perrengue, hein? Eu vou falar, vocês têm cada história, hein? Olha, a gente coleciona muitas histórias, né? Trabalhar no Hospital de Amor, então nem se fala, né? A gente lidar com o paciente, com as questões institucionais. A gente acaba construindo muitas histórias, construindo relacionamento. Pode tirar o óculos, porque já passou o pé em chique. Inclusive, vou anunciar o próximo bloco, que é o Surpresas da Casa. Como que é o Surpresas da Casa? É muito simples. Tem algumas pessoas que querem dar um oi para vocês e contar algumas histórias que a produção selecionou. Então, eu gostaria... Produção, vocês podem soltar o primeiro vídeo, por favor? Meu Deus. Meu Deus. Oi, Ida. Tudo bom? Ida, falar de você não é tão difícil, né? Falar de você é falar de coisa boa, né? É agradecer você pelas coisas boas que você faz, não só pelos pacientes, mas pra gente também. E que você continua assim, que esse coração enorme que você tem. É só te agradecer. Você é gratidão. Oi, Ida. Tudo bem? Vim falar aqui um pouquinho de você, dessa profissional maravilhosa que você é. superprestativa, amorosa, não só com os pacientes, mas conosco também. E que você continue sempre assim, tá? Que Deus continue te abençoando. Um grande beijo. E na sério, quem são essas pessoas? Essas pessoas são as meninas da enfermagem, a Karine e a Mari Liza. São muito especiais todas, todos do hospital, todos da unidade de Fernandópolis. Um beijo pra todo mundo, né? Não vou falar nome de ninguém, senão eu posso esquecer de alguém, vai complicar. Mais um beijo pra aqueles que pediam beijo, viu, gente? Quem falou vai saber. E pra todo mundo. Eu amo essa equipe. Na minha história, na minha trajetória no hospital, eu não entrei na unidade de Fernandópolis, eu comecei a trabalhar na unidade de Jales, né? Eu trabalhei por sete anos lá, estou há cinco anos, com a graça de Deus, né? Deus iluminou. E eu estou com a Tânia lá, com a Amanda, com as meninas. Então, assim, é uma equipe ímpar, a equipe de Fernandópolis. Eu amo tudo. Essas meninas aí, elas são o meu tudo, né? São muito especiais e realmente, a gente ali é uma família. Eu acho que a prevenção, a gente é uma família mesmo, sabe? A gente sabe do problema pessoal, do problema de saúde, do colaborador, do filho, da mãe, até do papagaio, do cachorro, de todo mundo. Porque a gente realmente é uma família. E isso nos dá força. Eu sempre falo, sabe? Eu falo pra eles, quando tem alguma coisa, é... Faça o que você ama e você nunca irá trabalhar. Que legal. Né? Então, eu acho que isso vale e a gente... E essa troca é muito boa. Então, assim... Que delícia. É isso! Que delícia! Ah, que lindo! Ela tá vazamento nela, gente. Mas calma que a gente tem mais vídeos aí. Pode soltar... Queria falar pra você também, Tânia, que sei que a sua vida como administradora da Unidade Fernandópolis não é fácil, mas que sempre que a gente liga, mesmo estando na estrada, na rodovia, você sempre dá o seu jeitinho de nos ajudar. E eu gostaria de falar assim, que falar da fundação de vocês é muito fácil, porque a gente é uma família, é sempre muito unido e família gera amor. Então, eu gostaria de falar pra vocês que eu espero que a gente fica muito tempo junto até a nossa aposentadoria sair. Bom, falar da Tânia é algo que pra mim, assim, é uma inspiração. É uma pessoa que nos motiva no dia a dia, tanto como líder, como pessoa mesmo, ser humano. A gente vê nela um empenho, tanto na instituição, como para os pacientes, para nós colaboradores. O que a gente enxerga nela é um amor realmente ao próximo. E isso é, pra nós que estamos sendo liderados, é algo motivacional. Você sair da sua casa, você deixar a sua família, você vir trabalhar na instituição, mas principalmente você saber que tem um líder, que tem uma pessoa que está ali, não estivendo só como um colaborador, mas estivendo como uma pessoa como um todo. Uma pessoa que nos ensina a ter foco, uma pessoa que nos ensina a agir corretamente. E principalmente, na hora que você vê ela como paciente, você vê ela em prol da causa do hospital, os valores embutidos, isso cada vez mais te faz aumentar a vontade de trabalhar, te faz aumentar a vontade de se doar cada vez mais, de não vir aqui só fazer o seu trabalho, e sim fazer o além. Envolver toda a equipe quando tem algo, algum evento, algo que precisa fazer com que essa instituição cresça, no nosso caso, aqui em Fernandópolis, ela é uma pessoa que nos dá abertura para que isso possa acontecer. Então, eu só tenho que agradecer a ela, por ela ser minha líder, por ela ser a minha colega de trabalho, e principalmente, por ter essa pessoa ao meu lado todo dia, que me incentive, me ajuda cada vez mais me tornar uma profissional melhor, e principalmente, um ser humano melhor. Aplausos 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 eu falo que não sou eu, a equipe é maravilhosa. Essas pessoas aí, uma, trabalha até com a Amanda, né, a Jaque, é da unidade móvel, e são as meninas mais distantes, mas que trabalham tanto quanto a gente, que está lá, né, iram todo dia, no foco, e assim, e a Ju, é uma das meninas da enfermeira, que trabalha em uma das unidades móveis, assim, eu falo que o comprometimento que todos têm, né, é o amor que faz com que eles venham todos os dias trabalhar, eu falo que eu não faço isso, quem faz isso são eles, é o hospital, são eles o meu maior exemplo, eu saio de casa por eles, eles são os meus maiores exemplos, eu tenho força todos os dias do meu lado, todos, todos, todos os dias tem gente boa do meu lado, e essa equipe que faz a diferença, entendeu, então assim, eu simplesmente sou uma peça lá e eles que me conduzem, oh, Tânia, que maravilha, obrigado, Tânia, obrigado, viu, maravilhoso, quer dizer mais alguma coisa? é maravilhoso, sabe, os, eles, grande coração para todos, muito, muito, bom, Amanda, nós temos uma surpresa aí, surpresa da casa para você, Oi, Amanda, tudo bem? estou aqui para falar um pouquinho de você, você é uma profissional excelente, está sempre disposta a ajudar, sempre disposta a fazer o melhor para o paciente, e como colega de trabalho, você supera, porque você sempre dá uns toques, faz crítica também quando é necessário, e eu tenho muito orgulho de você, pela pessoa que você é, pela mãe que você é, e que Deus te dê muita sabedoria, paciência, discernimento para continuar essa profissional dedicada que você é, agradeço a equipe da Unidade 6, agradeço também a Tânia, que está sempre disposta a nos ajudar, a nos ouvir, porque a gente sabe que estamos aí, na estrada, fazendo esse trabalho tão bonito, mas muitas vezes também, temos os imprevistos, mas a gente está ali, fortes e seguros do que estamos fazendo, com dedicação e muito amor. Oi amiga, você está surpresa, por me ver aqui, pedir para me falar um pouquinho sobre você, falar de você é muito fácil, você é uma pessoa carinhosa, amiga, companheira, sei que essa vida nossa de estrada não é fácil, a gente passa por muitos momentos juntas, bons, muitos choros também, mas você sempre está ali, eu aprendo com você todos os dias, e espero que você também aprenda comigo. Ai meu Deus! Ô meu Deus, o povo não ajuda a suportar a maquiagem, aí o problema todo. Ô Amanda, quem são essas pessoas? Essas meninas são as meninas que trabalham comigo, na carreta, elas que viajam comigo, a gente dorme, porque a gente fica fora de casa, a gente não vai para casa todos os dias, e aí elas trabalham comigo, é uma ajudando a outra, é uma equipe bem bacana, sabe? Sempre que eu preciso, elas me ajudam, eu também sempre estou ajudando elas. e assim, tem aquelas críticas construtivas para melhora, tem aquelas horas também de alegria, uma sabe assim, igual a Ira Sérvia falou, a gente sabe até do periquito, papagaio e tal, a gente também sabe, uma é da outra, ainda mais dormindo junto. Dormindo junto. Às vezes a gente acaba passando maior tempo com eles, do que com a nossa própria família, entendeu? Mas elas também estão ali comigo, lado a lado, nessa luta e nesse trabalho bem legal. Que legal. Bom, gente, assim, eu só tenho muito que agradecer, conhecer um pouquinho mais de cada uma. O programa está chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta final para cada uma, tá? Bom, vou começar pela Ira Sérvia. Ira Sérvia, se você tivesse o poder de ficar 24 horas invisível, você poderia estar no local, mas ninguém ia te ver, o que você faria? Nossa, eu ia numa loja de tecido, abrir todos, para ver que jeito que era, eles inteiros. Muito bem, olha lá, uma grande vantagem, uma costureira, que adora costurar. eu ia abrir tudo, porque às vezes você vai na loja para ver um tecido, ele só amar, só abre um pedacinho, assim, e abrir tudo. Desenrolar todos os tecidos. Maravilha, maravilha. Ô, Tânia, assim, se você tivesse que mandar uma mensagem para você, para o passado, assim, você do passado, pudesse mandar uma mensagem para você agora, qual mensagem que você mandaria? Nossa. Se você no passado tivesse a visão do que você, de onde você chegou, tivesse que mandar uma mensagem para você, o que você falaria? Confiança, força, pode vir, tranquilidade. Que até aqui deu certo, né? Que até aqui deu certo. Maravilha. Bom, Amanda, para a gente finalizar, olhar para tudo que foi feito até agora, valeu a pena? Sim, e muito. E eu queria sempre falar e deixar uma dica, né? Para quem sonha e acredita, né? Que nada é impossível. Basta a pessoa crer, acreditar em si mesmo e nunca desistir. Que vale a pena cada minuto, cada dia, cada lágrima, cada joelho dobrado no chão, vale muito a pena. É isso. Vale a pena até a minha paciente desmaiar e voltar do nada. Muito vale a pena, né? Vale sim. Meninas, sabe o que vale a pena? Ter vocês aqui e poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Obrigado por fazer esse programa tão especial. Obrigado a você que está nos assistindo. Curta, compartilha, espalha, fofoca é bom. Então, por favor, eu quero só agradecer vocês que têm acompanhado o programa. E esse foi o especial da Unidade Fernandópolis. Obrigado, meninas. Obrigadão. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.